Nesse vídeo eu vou te ensinar 5 maneiras para você monetizar o seu blog com inteligência artificial em 2024. Então se você tem um blog ou quer ter e quer saber como um blog pode te gerar dinheiro, fica comigo até o final. Meu nome é Bruno Medeiros e eu falo com você diretamente da Tailândia, aqui na capital mundial do SEO. E vamos ver de forma bem simples, rápida e prática como você consegue monetizar o seu blog de várias maneiras diferentes. A primeira grande maneira de monetizar um blog é a mais popular que eu vou falar aqui, porém eu já adianto que não é a melhor. Eu só vou falar essa porque realmente é disparadamente a mais popular, muita gente faz conteúdo relacionado à monetização de blogs utilizando essa modalidade, prega alguns benefícios como você consegue ganhar em dólar, etc. Então é uma maneira bem popular de monetizar o blog, que é através do programa de afiliados do Google AdSense. O Google tem um programa de parceiros que qualquer um pode se inscrever. Basta você seguir as exigências deles, que são muitas por sinal, mas você consegue ter o seu blog aprovado e a partir de então você vai ter anúncios sendo exibidos dentro do seu site e as pessoas que entrarem vão clicar nesses anúncios e você vai ganhar uma porcentagem do que eles pagam para o Google. Então basicamente o processo é esse, você cria um blog, você se torna um parceiro do Google e você ganha através da quantidade de visualizações que você gera dentro do seu blog. Por que eu falei que essa é a maneira mais popular? Também não é a melhor maneira de monetizar um blog em 2024. O Google AdSense é um programa muito antigo. Eu comecei a trabalhar com SEO em 2008 e em 2008 já era muito popular. As pessoas usam isso há décadas, há muitas décadas na verdade. E isso é o que faz o Google conseguir se manter sempre no topo em termos de crescimento de empresa. O Google é uma das empresas mais valiosas do mundo e a maior parte da receita dele vem dos anúncios, que é distribuída de certa parte pelo Google AdSense. Então, dessa forma, muitas grandes empresas já fizeram parcerias com o Google e tem grandes portais, tem grandes sites, onde fica muito difícil para você que está querendo criar um blog, começando a disputar espaço com a grande mídia, com grandes sites. Então, essa é a nossa primeira maneira de você monetizar um blog e não é a mais eficiente por conta da concorrência e por conta de você ter que ter uma quantidade de acessos muito grande para você conseguir ter um rendimento suficiente para você poder pagar suas contas. Então, basicamente, para você conseguir ter, sei lá, R$3.000, que é um ótimo rendimento, você precisa de ter uma quantidade de acessos muito grande, que se você utilizar qualquer uma das outras maneiras que eu vou te ensinar aqui, você consegue ter um rendimento superior aos R$3.000. A segunda maneira de você monetizar um site é através do programa de afiliados de produtos físicos. Existem diversas empresas que te permitem ser afiliado delas e você indicar produtos como a Amazon, Mercado Livre, a Shopee, a Magazine Luiza, Americanas, praticamente todos os grandes e-commerce que dão a possibilidade de você se afiliar a eles. Caso você indique algum produto e eles comprem, você ganha uma comissão que varia de 8% a 15%. Dessa maneira, você não precisa de ter muitos acessos para que você consiga ter um rendimento. Por exemplo, eu vou lá, eu escolho que vou trabalhar no nicho de eletrodomésticos e eu começo a fazer reviews, resenhas de produtos de eletrodomésticos. Vamos supor, geladeira. Eu crio lá o meu conteúdo do meu blog falando, as melhores geladeiras para você comprar em 2024. E aí, dentro desse post, dentro desse meu conteúdo, eu vou colocar lá primeira geladeira, segunda geladeira, terceira geladeira, quarta geladeira. Eu coloco lá toda a resenha das geladeiras. O que vai acontecer? Quando o usuário acessar e ele clicar no meu link e ele comprar através do meu link, eu ganho de 8% a 15% de comissão. Por que esse modelo é muito eficiente? Porque você só faz a indicação, você não precisa fazer a venda. Então, não tem aquele lance de, ah, mas eu preciso convencer o cara, eu preciso de mostrar para ele que o meu site é confiável. Não, cara, você simplesmente está falando assim, tu quer comprar uma geladeira? Tá aqui, ó, vai lá para a Amazon. Tu quer comprar um fogão? Tá aqui, ó, na Amazon. Você quer comprar, sei lá, um celular? Tem aqui na Amazon, tem no Mercado Livre. Então, dessa maneira, você não precisa de trabalhar na venda em si, mas somente na indicação. Esse é o modelo que a maior parte dos sites monetizam hoje na internet, através do programa de afiliação de produtos físicos. Só para você ter uma ideia, a Amazon tem mais de 16 milhões de produtos disponíveis. Você não precisa de aprovação, você não precisa de nada. É só você entrar lá no site da Amazon Associates, Associados Amazon, cria sua conta de forma 100% gratuita e você já tem o direito de indicar qualquer um dos produtos que a Amazon tem. Tanto vale também para o Mercado Livre, quanto para a Shopee, quanto para a Magazine Luiza, para Americanas e para, basicamente, todas as plataformas de e-commerce que vendem no Brasil. Beleza? Terceira maneira de você monetizar o seu blog em 2024 é através de também do programa de afiliados, mas desta vez de afiliados de produtos, de infoprodutos, de produtos digitais, através das plataformas digitais, como o Hotmart, Monetize, Bright, o Qify. Tem centenas de plataformas que disponibilizam produtos digitais. O que são produtos digitais? Produtos digitais são softwares online, são cursos, treinamentos, mentorias. Todos esses tipos de produtos, eles são expostos dentro dessas plataformas que eu falei, como a Hotmart, Monetize, e lá dentro você consegue se afiliar a esse produto e você ter o direito de revender esse produto. Então, quando você coloca conteúdo relacionado a esse produto dentro do seu blog, você tem como enviar diretamente para o produtor e se esse cara comprar, você ganha uma comissão que, em infoprodutos, pelo custo de produção ser mais baixo, ele é muito mais alto a comissão. Então, você consegue ter até 70% de comissão em cima da indicação desses produtos. E, de novo, você não precisa vender. Tudo que você precisa fazer é enviar o usuário para o produtor, para o dono do produto, quem faz a venda é ele, não é você, e você ganha comissão pela indicação. Então, essa é a terceira maneira de você monetizar um blog em 2024 para poder conseguir ganhar dinheiro. Agora, a quarta e a quinta maneira são as maneiras mais, não vou dizer eficientes, mas são maneiras muito boas para quem está começando, porque é relativamente fácil de fazer. A quarta maneira é você vender links de dentro do seu site. Mas como é que funciona isso, Bruno? O Google tem um algoritmo. Esse algoritmo funciona da seguinte maneira. Ele tem cerca de 200 itens que determinam quem aparece e quem não aparece nas primeiras pesquisas dos resultados. Então, quando você pesquisa lá melhores geladeiras no Google, ele vai aparecer um resultado. Aquele resultado ali, ele é impactado pelo algoritmo. Quem decide é o Google. Uma das maneiras de você impactar o algoritmo a mais eficiente é através de backlinks, fazendo apontamentos. Como que é isso? Bom, imagina que eu tenho aqui o site A. Aqui no site A, ninguém sabe quem é ele, ninguém conhece ele. E, de repente, esse site A recebe vários apontamentos de vários outros sites. Então, eu tenho aqui o site B, o site C, o site D, que faz uma matéria e fala do site A. Então, naturalmente, o site A ganha mais força e ele sobe lá no Google. Então, isso são backlinks. E você pode fazer isso através de dentro do seu site. Você consegue vender backlinks dentro do seu site. Um backlink custa de 200 a 5 mil reais. E você pode simplesmente vender isso para outras pessoas. Para que você consiga fazer isso, tudo que você precisa fazer é ter um blog de autoridade. Mas como que eu vou construir um blog de autoridade? Aí é que vem o lance. Existe uma técnica chamada de domínios expirados, que são domínios que estão na internet, que eles já tiveram muita autoridade um dia e hoje eles não estão mais em uso. Mas, Bruno, por que alguém deixaria um domínio expirado? Como que eu vou encontrar eles? Todos os domínios têm um registro anual. Todo ano você precisa pagar. Em muitos casos, as pessoas não pagam esse registro anual por diversos motivos. Às vezes a empresa fale, às vezes o dono morre, já aconteceu comigo de encontrar domínios de donos que já faleceram. Às vezes ele muda de endereço e ele simplesmente não faz mais sentido ele manter aquele endereço que ele tinha antigo. Então esse domínio, ele volta para a Pulse, que é o lugar onde você pode registrar novamente esses domínios. E aí você consegue pagar o valor normal dele, de 40 reais, e você já começa com um blog com bastante autoridade, que ranqueia mais fácil, que tem resultados mais rápidos no Google. Se você quiser saber mais sobre domínios expirados, na próxima semana eu vou fazer um desafio que vai te ensinar a faturar 15 mil em 30 dias com domínios expirados. Então vai ser animal. O link aqui do grupo está aqui na descrição, você entra ali e lá vai ter todas as informações para você poder participar do desafio. Vai ser um desafio irado e você vai aprender como fazer 15 mil em 30 dias. Sério mesmo, cara. Mesmo que você esteja do zero. 15 mil reais em menos de 30 dias é possível você fazer utilizando algumas técnicas que eu vou te ensinar no desafio de domínios expirados. E a quinta e última forma de monetizar um blog em 2024 é através da venda de publicidade. É uma coisa que pouco se fala no Brasil, mas é uma maneira extremamente eficiente de você conseguir monetizar um blog. Que consiste basicamente em se você tem um site de um nicho específico, você procura empresas que estão atuando naquele segmento e você oferece a possibilidade deles colocarem banners dentro do teu site. Por exemplo, um caso real que aconteceu com um aluno meu. ele criou um site de impressora então ele começou a falar de impressoras. As melhores impressoras para escritório, melhores impressoras para casa e ele monetizava esse site como afiliado. E depois ele entrou em contato com a HP na verdade a HP entrou em contato com ele oferecendo 10 mil reais para deixar uma publicação de uma nova impressora que eles estavam lançando dentro do site. Por que é vantajoso para a HP? Porque ele estava bem ranqueado no Google então todo mundo que procurava qual é a melhor impressora para comprar aparecia no blog dele. Então a HP falou bom, se ele está no topo do Google faz sentido eu colocar um banner da minha nova impressora ali porque muitas pessoas que estão procurando por impressora vão conhecer a minha nova impressora. Então a HP pagou a ele 10 mil reais para ele poder ter um banner de publicidade da HP dentro do blog dele. Isso não é incrível? Então essas foram as 5 maneiras para você poder monetizar um blog em 2024 e ganhar muito dinheiro e aproveitar essa ótima oportunidade que a gente está tendo que é utilizar a inteligência artificial para acelerar os resultados. Acho que de todas as áreas que eu conheço a que mais foi beneficiada pelo uso da inteligência artificial foi a área de SEO e blog. Eu já trabalho com blogs há mais de 15 anos e cara, eu nunca vi um momento tão bom como nós estamos atualmente. Tem um crescimento muito grande a inteligência artificial realmente veio para mudar o game veio para ajudar muito. Se você gostou desse conteúdo deixe o seu like deixe um comentário aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de te responder. Um forte abraço e até a próxima.